Oi! Eu tô furioso, hein! Oi! 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 Papai tá na massa, mano! Quer falar comigo só amanhã? Sem de nada, só sei que foi assim, tá ligado? Oi! Tá ouvindo? Ou precisa que nós grita, caralho? Oi! Ferrugem tá leve, forte! Oi! W1 tá leve e forte, tá leve e forte! Tá fumando skunk, só comendo as mais trame! Tá fumando skunk, tá comendo as mais trame! W1 tá leve e forte, caralho, cansei! Tá leve e forte, tá fumando skunk, só comendo as mais trame! O pai só porta a olho e no bolso só malote! Na onda do skunk que elas fode, fode, fode! Na onda do skunk que elas... Caralho, porra! Fode, 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 fode! Na onda do skunk que elas... Que elas... Que elas fode, fode, fode! Tô na máxima, viado! Caralho, mano! Tá ligado quando bate a brisa mesmo? Bem forte, viado! Eu tô assim! Muito louco de skunk, aperto o play pra embrasar! Muito louco de skunk, aperto o play pra embrasar! Chama, chama, chama... Chapadão de base e a dois de nós como essas piranhas Chama, chama, no Comex Chapadão de base e a dois de nós como essas piranhas Chama, chama, no Comex DJ Ferruz é, entendeu tozinho O que é que eu desenho, o que é que eu desenho O que é que eu desenho Quer falar comigo só amanhã, sem de nada Só sei que foi assim, tá ligado Aê, tá ouvindo? Ou precisa que nós grita, caralho Aê, Ferruz tá leve e forte W1 tá leve e forte Tá leve e forte Tá fumando skunk, só comendo as mais top Tá fumando skunk, tá comendo as mais top W1 tá leve e forte Caralho, cansei Tá leve e forte Tá fumando skunk, só comendo as mais top O pai só porta ouro e no bolso só malote Na onda do skunk que elas fode, fode, fode Na onda do skunk que elas... Caralho, porra Fode, 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 fode Na onda do skunk que elas... Que elas fode, fode, fode Tô na máxima, viado Caralho, mano Tá ligado quando bate a brisa mesmo? Bem forte, viado Muito louco de skunk, aperto o play pra embrasar Muito louco de skunk, aperto o play pra embrasar Chama, chama No comex Chama, chama No comex Chapadão de baseia Dois de nós com essas piranhas Chama, chama No comex Chapadão de baseia Dois de nós com essas piranhas Chama, chama No comex No comex Papai tá na máxima Quer falar comigo só amanhã Sem de nada, só sei que foi assim Tá ligado?